Basicamente, o verde negativo é uma emissão de energia estudada somente dentro da radiestesia. E ela é uma emissão que possui características terapêuticas. Porém, quando em excesso, o verde negativo pode ser muito prejudicial para a saúde humana. Por isso que durante as análises terapêuticas ou de ambiente realizadas por radiestesistas, sempre se dá muita importância às emissões de verde negativo. Se a pessoa tem alguma saturação de verde negativo, se o ambiente tem alguma saturação. O verde negativo é muito presente na natureza e o seu excesso está ligado a diversos problemas de saúde. Principalmente problemas degenerativos e crônicos. Quer saber mais sobre este e diversos outros temas de radiestesia? Então não deixe de conhecer os cursos da Escola Internacional de Radiestesia. Uma formação completa.